A quinta jornada do Campeonato Placar Handball 1 esteve distribuída entre a noite de quarta-feira e sábado, começando no pavilhão João Rocha, onde o Sporting recebeu a artística de Avanca Biorria, com a equipa orientada por Thierry Antti a entrar melhor na partida, mas a formação à veirense a dar uma boa resposta ao longo de toda a primeira parte. O Sporting se iu na frente do marcador até aos 19 minutos, à altura em que Diogo Coelho empatou a nove golos, no entanto a equipa da casa voltou a adiantar-se e já saiu para o intervalo a ganhar por 16-12. No segundo tempo, os comandados de Erlander Silva tiveram mais dificuldade em acompanhar o ritmo de jogo, que a equipa da casa foi impondo e o Sporting foi aumentando a diferença no marcador e venceu o encontro por 38-19. Já no Dragão Caixa, a equipa de Ricardo Costa entrou a marcar três golos sem resposta, mas aos seis minutos a formação da casa deu a volta ao marcador e, a partir daí, não voltou mais a ceder à liderança. O Futebol Clube de Gaia em Peril conseguiu ainda, durante a primeira parte, aproximar o resultado até à diferença mínima, mas nos minutos finais do primeiro tempo, o Futebol Clube do Porto Sofarma foi mais eficaz e saiu para o descanso a vencer por 19-15. Os gaiense já não conseguiram recuperar desta diferença e os comandados de Magnus Andersen controlaram o jogo e o marcador até ao final da partida, vencendo por 32-26. Já no sábado, no primeiro jogo do dia, o Benfica venceu o Madeira Sade. Após o equilíbrio inicial, a equipa de Carlos Rezende adiantou-se no marcador e os comandados de Paulo Fidalgo não conseguiram encontrar as melhores soluções para voltar a equilibrar a partida. A diferença no marcador foi-se acentuando e os encarnados foram para o intervalo, a ganhar por 16-6. O ritmo de jogo manteve-se no segundo tempo e a formação madeirense já não conseguiu a recuperação perante o adversário que liderou a partida e o marcador até ao final do jogo e venceu por 30-19. Também em Lisboa, Boa Hora, o Futebol Clube Roque conseguiu uma vitória tangencial na recepção ao Vitória Futebol Clube. Apesar da equipa da casa ter assumido o comando do marcador desde os minutos iniciais, a turma Danilo Ferreira conseguiu na primeira parte chegar à diferença mínima, mas os comandados de Muno Alvarez foram para o intervalo a vencer por 14-11. Já na segunda parte, a equipa da casa até chegou a dilatar a vantagem, mas nos minutos finais da partida, o Vitória voltou a reduzir até à diferença mínima, não conseguindo evitar a derrota por 27-26. Também com vitórias nesta jornada, a ABC Universidade do Minho em casa frente ao Sporting Clube da Horta por 32-22, os bolonenses na deslocação ao Reduto do Boa Vista por 22-33 e ainda o Adamai Esmaia em casa frente ao Águas Santas Milanesa. Não se esqueça de partilhar este vídeo e subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. AnbolTV, o Anbol é aqui!